E começamos a semana com uma história triste. Um dos casais mais populares de Portugal anunciou o fim do namoro. Não posso acreditar. Pedro Teixeira e Sara Matos já não andam. Que pena, por acaso fazia um casal bem bonito. Não, não estou a falar dessas vedetas. Tem calma, está tudo bem. Não estou a falar dessas vedetas menores da televisão generalista. Falo-vos do recém-eleito pela revista Forbes como youtuber mais influente do país, o Ante e da sua ex-namorada, o Ana, que fizeram um vídeo... Parece que estou a falar contigo, não é? O Ana. Que fizeram um vídeo a explicar o fim da sua relação. Esperamos que o Ante não seja influente ao ponto dos miúdos começarem todos a acabar os namores assim. Estás com o ranho. Estou-se manjinho? Não, estás chilo. Pá, nota se estiveste a chorar um bocadinho, mas... Um bocadinho, um bocadinho de nada. Há uma parte desta fala que eu não consigo perceber, que é chumachi. É outra língua, não sei bem, também não percebi. Isto começa logo bem. Não só por ter ranho, não é? Que é uma coisa que fica sempre bem no ecrã. Mas sobretudo porque a miúda está a chorar, não é? É o estado ideal para gravar um vídeo que vai ser visto por milhares de pessoas. Já pessoal, eu e a Ana já não estamos juntos. Mas não é por uma má razão, ok? Não é por... Nenhum de nós está chateado um com o outro. Não houve uma discussão e toda a gente ficou chateada. Não foi nada disso. Acho que apenas ambos chegámos à conclusão que... Aliás, eu se calhar cheguei... Não é? Tu ainda não. Mas acho que é a conclusão que, pronto, para quem não sabe, eu e a Ana fomos os primeiros, um do... Em tudo. Em tudo, em tudo, literalmente. Primeiro namorado. Primeiro namorado. You name it. You name it. You name it. Portanto, foi uma rescisão unilateral, não é? Ficámos aqui a perceber isso. Isto é o mesmo que ser despedido do emprego e depois ainda ter que fazer um vídeo com o patrão que nos mandou para o olho da rua, não é? É incompreensível a presença da Oana neste vídeo. Parece aqueles reféns que foram capturados pelo Estado Islâmico. Felizmente, o Ant não pretende cortar-lhe a cabeça, mas não teve problemas nenhum em partir-lhe o coração. Falámos disso na outra dia. Nós não queremos ser velhos ressabiados. Exato. Nós não queremos chegar, tipo, a uma idade, estás a ver, e pensar e se, e se, e se. E depois isso fica preso. Devia ter feito. Porque até agora nós só nos conhecemos um ao outro. Tiro o chapéu ao Ant, porque não deve ter sido nada fácil convencer a namorada de que se não acabassem agora o namoro aos 20 e tal anos, acabariam por ser velhos ressabiados. Toda a gente sabe que quem namora desde muito novo chega a velho com maus fígados. Ele é basicamente um burlão, não é? Cada geração tem o capitão Robi que merece. Mas, de facto, era muito azar para o Ant ser um jovem descerebrado e depois um velho ressabiado na mesma vida. Que azar. Embora, tipo, eu me identifique imenso com ela, ela comigo e, tipo, não acho que existe alguém igual a ela. Tipo, nós não vamos estar a fazer isto para procurar um novo parceiro de todos. Estamos a fazer isto para tirar tempo para nós, para crescermos também, para aprendermos a estar um bocadinho sozinhos, a sentir a falta um do outro. Exato. Pronto, chegou um ponto em que nós já estamos juntos há tanto tempo. Coitadinhas. Ela só diz exato, não é? Ela só diz exato. É demais, de facto. Toda a gente sabe que as relações amorosas são como o queijo, não é? Chega a uma certa altura e começam a ficar com um bolor. É preciso de estar fora. Enquanto eles põem esta teoria, ela não fala. Ela lá está, está ali a ouvir e a tentar convencer-se que aquilo faz algum sentido, pareço eu. Quando vão lá a casa tentar vender-me serviços de eletricidade, eu deixo-os falar, aceito os filhetes e tal, mas não estou nada convencida e faço como ela, digo só assim. Exato, exato. Eu estava a sentir que estávamos a chegar a esse ponto. Para a Ana custou um bocadinho mais isto, porque pronto, é normal, tipo, eu já estava a pensar nisto há algum tempo, já pensava nisto há cerca de dois anos, já quando estávamos a morar na nossa casa. Minha senhora. Há dois anos. Dois anos a pensar nisto. Há relações que durou menos do que o tempo que o Ant passou a equacionar acabar com esta. Verdade. E se pensou nisto, porque é que não concretizou, não é? Naturalmente estava ocupada a fazer vídeos como Tenta não dizer ao, os maiores cheios do mundo, ou Fui trolar minha namorada e ela vingou-se. Isto são tudo vídeos reais. E de facto, este vídeo da separação parece também uma trollagem. E já era mau se fosse a gozar. Mas aparentemente é a sério. Era uma coisa que me passava pela cabeça porque eu não queria mesmo... Pill hard to swallow. Hã? O quê? Pill hard to swallow. Só um pill? A pill hard to swallow, diz ela, um comprimido difícil de engolir em português. Já que fizeram ao trabalho fazer um vídeo tão profissional para anunciar publicamente este fim, podiam ter contratado também um tradutor, não é? Porque assim garantiam que toda a gente percebia. Até os miúdos de 7 anos que só falam português ainda e querem aprender a acabar com as namoradas lá da escola em grande estilo. Quando houve a pill hard to swallow, o ando responde com grande classe, só um pelo e rissa larvamente. Queremos também aprender a sentir a falta um do outro e aprender a respeitar o espaço de cada um porque não estava a acontecer. Nós sempre partilhámos tudo, sempre foi tudo, nós éramos um. E eu tinha mesmo medo de chegarmos a ter filhos ou whatever e depois estarmos só juntos por termos um filho porque íamos estar sempre presos naquela cena de pá, se calhar nem era isto que eu queria, não sei o quê. Nós estamos a fazer isto para ter a certeza que é isto que nós queremos. Eu tive pais muito presentes e que sempre brincaram uns dois bué comigo e é isso que eu quero. Claro, tipo, sentir aquele afeto, aquele amor. E acho que é isso. A family. Exato, uma família. Finalmente alguém traduz. A family, diz ela. Uma família. Explica ele. O Ant disse, e passo a citar, tinha mesmo medo de chegarmos a ter filhos ou whatever e depois estarmos só juntos por termos um filho. Ou whatever. Porque íamos estar sempre presos naquela cena de pá, se calhar nem era isto que eu queria. Eu nunca tinha visto ninguém descrever a paternidade de uma forma tão comovente. Verdade. Para os mais desatentos, o Ant não tem 14 anos. Pode parecer, mas tem 24. Com 24, antigamente havia malta que já tinha ido à guerra e vindo e tido 7 filhos e 9 empregos. Estou a ficar velha, não é? Eu te sinto isso. Já só falta dizer, no meu tempo é que era bom. As pessoas, na pior das hipóteses, acabavam namoro por SMS. Nunca no YouTube. Obrigada por terem visto os vídeos desde o início. Nós também sentimos que tínhamos que fazer este vídeo. Porque vocês nos acompanham literalmente desde que nós tínhamos 18 anos. Exato, desde que nós estamos juntos. Desde que nós estamos juntos. Nós tínhamos, tipo, um pouquinho de tempo de namoro quando fizemos aquele vídeo. E eu te maquilhei. Estavas bem nervosa nesse vídeo. Eu estava bem nervosa. Muito nervosa. Crescemos e vamos continuar a crescer e cada vez estamos mais adultos, não é? Crescemos e cada vez estamos mais adultos. De certeza, o Ant, dá-me aí um exemplo de maturidade que foste ganhante. Por isso, por favor. Quem estava a tratar muito mais do ovo era a Ana. Essa é a verdade. Põe-lhe comida, água, etc. Veto. Ir ao veterinário, dá-lhe banho. Tudo era a Ana que estava a fazer isso. E se calhar até para mim vai ser bom ter que aprender a fazer isso. Porque, pronto, eu já pensava. Ah, ok, a Ana está a fazer aquilo. Pronto, estás a ver, tipo, e tomava-lhes. Até isso tomava como garantida. Um perfeito adulto, não é? Exatamente, sim. Daqueles que não levam o cão à rua, nem sabem estralar um ovo, mas um adulto. Olha, e por falar em estralar ovos, se bem me lembro, o Ant é aquele youtuber que deixou de ser vegetariano quando saiu de casa da mãe, porque não sabia cozinhar. Aliás, no vídeo em que comunicou ao mundo que ia voltar a comer carne, estava mais comovido do que neste em que anunciou que ia procurar os prazeres da carne fora da relação conjugal. Desde que eu sou vegetariano, tem sempre dito a todo o pessoal que me pergunta, então como é que é ser vegetariano? É brutal, é brutal, meu. Tenho conseguido muito fixe, já só há dois anos e não sei o quê. E... Está a chorar. E agora, ter que deixar de ser, porque não consegui aguentar com o meu corpo, é complicado. Cá temos um homem super sensível. Afinal, tem sentimento, estava com os olhos marejados de lágrimas e a solucionar quando anunciou o fim do vegetarianismo. Para anunciar o fim do namoro, farta-se de rir. Isto não é o fim, como é óbvio, é só uma pausa que nós estamos a fazer nas nossas vidas, até juntos. Exato. Eu não imagino um futuro com outra pessoa, senão ela. Eu não tenho que botar ainda a ver e eu. É verdade, tipo... Mas é assim que eu me sinto. Mas só tens que me dizer isso a mim. I know. Mas pronto, tipo, I want to say it to everyone. Eu vi web-sol a dizer, tipo, meu, como é que... Se a relação do Antidana não funciona, eu deixo de acreditar no humor e etc. Mas é como se eles falassem inglês, porque mais ninguém percebesse. É um dialeto deles, não é? É um momento só deles. Se calhar faz algum sentido, tendo em conta que as crianças veem os vídeos deles. Bom, na neta há pessoas para tudo, não é? Até há pessoas que dizem isto, não é? Há umas quantas que dizem que a Terra é plana e há outras que acham que se o Ant e a Oana não dão certo, o amor acabou. Então eles eram o grande bastião do amor dos nossos tempos. São uma espécie de Rose e Jack do Titanic, Rick e Ilza do Casa Blanca, são dama e vagabundo da vida real. Bom, a diferença é que aqui, quando partilham o Esparguete, não é? Com uma dama e vagabundo, o Ant come tudo e deixa a pobre da Oana a passar fome. Isto é só um tempo e não sabemos quanto tempo é que vai ser, mas estamos dispostos a arriscar e a aprender, porque isto é mesmo aprender e, tipo, quem sabe, todas as experiências que vamos ter vai ser, tipo, ok. Não era mesmo nada disto que eu queria, o que eu realmente queria era estar com ela e vice-versa. E um dia mais tarde podermos nos rir. Exatamente, exatamente. E chegar a velhinhos e, tipo, podermos estar completamente à vontade com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Com tudo. Ele fala sempre no plural, fala pelos dois, o Ant ter-se-a dado bem nos anos 70, quando o homem era o chefe de família e a mulher só tinha de ouvir e calar. Também não tomem lados nesta situação, tipo, porque eu e a Ana continuamos a ser os melhores amigos. Ela, posso dizer que estás num... vai estar num spot ou não? Vai estar onde? Num spot. Vai viver agora também um bocadinho mais sozinha, vai, já arranjou um sítio para ela. Eu vou visitá-la lá, vou ajudá-la, vou... assim como acho que também vais estar lá, tipo, e vais cá, né, tipo, continuas a poder vir cá quando quiseres. Ah, que simpático, deixa-a ir lá a casa quando quiser. Quem sabe-se não pode participar no vídeo em que o Ant apresenta a sua nova namorada. Ai, esta foi má, Joana. Não chores, mas não, não, não. Ah, ainda está a ser muito difícil parar de lhe chamar amor. Estou sempre amor, amor, amor e, tipo, vai estar-se difícil, mas... A questão com amor é que nem nunca devias ter começado. Amor não se chama a ninguém. Ninguém merece ser amor. Nem aquela miúda com quem pensamos acabar tudo. Desde há dois anos para cá. Meu Deus. E foi o vídeo que mais tinta pôs a mexer neste país neste fim de semana e a verdade é que, sobretudo, esperamos que não sirva de exemplo para nem raparigas nem rapazes do país, porque é super humilhante o que acontece à rapariga. Sobretudo isso, não é? Sem tomar partido, não sabemos o que aconteceu naquela casa, mas pobre ou Ana, na verdade. Péssima ideia é fazer-lhe um vídeo a comunicar isto. Não era preciso. Não era necessário não, senhora. Não era necessário não, senhora.